Teve um acidente, foi um acidente entre uma moto e um carro que terminou em fratura exposta, eu vou te falar, nossa que dor, gente do céu, osso pra fora, né? Quando a gente fala, a fratura exposta, osso pra fora, gente do... Foi aonde? Foi 21 anos de idade, 21 anos de idade, tá doendo, hein? Rapaz, eu vou te contar, a fratura exposta dói mais com um tiro, hein? O quê? Osso quebrado? Você tá louco, rapaz? O osso quebrado, o tiro queima, o osso quebrado é... Já tem fratura exposta, né, gente? Já tive, o osso fermo, fermo, quebrado, você tá doido, rapaz? É um tiro de canhão na sua perna, osso pra fora, Maria Queiroz Moreira, será que tá bem o rapaz? 21 anos, quem tava errado? A moto, o carro, meu Deus, mais um acidente de trânsito, bora ver. Um jovem de 21 anos acabou ferido após um acidente de trânsito registrado às 22 horas deste domingo, ali na Avenida Clodoaldo Garcia. O jovem estava em uma moto e ele acabou atravessando o sinal vermelho. No momento que ele atravessou o sinal vermelho, um motorista embriagado, que estava na preferencial no sinal verde, acabou atropelando o motociclista, mas fugiu sem prestar socorro. Ninguém quis passar características do veículo ou do condutor do carro. O SAMU foi chamado para o local e removeu a vítima para o hospital auxiliadora. O motociclista estava consciente e orientado. A vítima acabou sofrendo fraturas postas e precisou de ser imobilizado e ser levado para o hospital para passar por cirurgia. Uma irmã da vítima esteve no local, conversou com ele e o cunhado levou a moto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.